E é claro, há sempre muito debate, muita discussão em torno desse processo de escolha. A gente está aqui com a pré-candidata, a professora Nadir Nogueira, que já teve seu nome apresentado por uma turma, um grupo específico da universidade. A gente tinha até aí o cartaz da divulgação, porque foi tudo muito discutido, Nadir. Esse processo foi muito pensado, então está aí, olha. Eles estão informando e lembrando que a Nadir é pré-candidata à reitora. Bom dia, professora. Como é que está esse processo eleitoral? Qual é a sua expectativa? Bom dia, bom dia, Cíntia, quem nos acompanha aqui, pelo Meio Norte. É um prazer estar aqui tratando desse assunto tão importante, tão relevante, não só para a comunidade universitária, para a sociedade piauiense de uma maneira geral. Então, nós tivemos já aprovado no Conselho, no Consum, a resolução que trata sobre a consulta que vai acontecer, a consulta da comunidade universitária, para eleger os futuros gestores da nossa instituição, que acontece no dia 24, como você bem colocou, 24 de abril. E nós conclamamos aí a toda a comunidade, para participar desse processo democrático, esse processo tão importante que vai definir os novos rumos da Universidade Federal do Piauí para o próximo quadriênio 2024-2028. E estamos extremamente motivados, como você perguntou, o espírito é esse de união, nós estamos com um grupo bastante ampliado, um denso, robusto, pensando um projeto para a Universidade Federal do Piauí. E acreditamos que seremos vitoriosos nessa luta, nessa conquista, trazendo propostas realmente que atendam às necessidades dos três segmentos, professores, técnicos e estudantes de todos os centros, dos campos e dos colégios técnicos. Bom, vamos lá então. Como é que... Primeira coisa que eu queria saber é como é que vai ser esse processo seletivo, né? Como é que funciona para a gente poder entender. Tá ótimo. É também uma oportunidade muito importante aqui da gente tratar desse assunto para divulgar. Como é esse processo? Esse processo, ele se inicia com a aprovação da resolução que trata dessa matéria, em seguida, a eleição da Comissão Eleitoral, que já foi também submetida ao Conselho Universitário, já foi aprovado, deve ser publicado amanhã, dia 1º de março. E nós iniciamos com essa consulta, junto à comunidade, com os três segmentos, estudantes, professores e técnicos, de todos os espaços acadêmicos e administrativos da UFIP. Então, ele vai acontecer utilizando o SIG Eleição, ele não vai ser presencial em urnas eletrônicas presenciais, ela vai acontecer pelo SIG Eleição, como eu disse, com a participação de todos. Essa consulta, ela vai subsidiar a lista tríplice, que acontece no Conselho Universitário, aí sim vai ser realmente, onde vai acontecer a eleição, como a gente coloca, acontece no Conselho Universitário. Então, é que vai ser submetido ao Conselho, os nomes que irão participar da consulta, e esse colégio eleitoral, que acontece no Conselho Universitário, define a lista tríplice, que é submetida ao Ministério da Educação. Bom, e aí a lista tríplice vai para o presidente e ele escolhe, não é isso? Exatamente. Então, a lista tríplice é uma luta nossa e da própria Andifes, que é a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais, para que se acabe essa lista tríplice e realmente prevaleça a vontade democrática da comunidade universitária, e que seja nomeado aquele que vier em primeiro lugar na consulta. Historicamente, isso aconteceu nos governos anteriores, de respeitar a vontade democrática somente no último governo, foi que essa prática, infelizmente, deixou de acontecer, onde vários reitores e reitoras deixaram de ser nomeadas aquelas que foram escolhidas democraticamente, republicanamente, pela comunidade universitária. Algumas instituições tiveram que voltar, porque inclusive aconteceu de algumas instituições terem nomes nomeados que nem sequer estavam na lista tríplice, e o que a gente lamenta muito, num país em que a gente defende a democracia, a vontade democrática, que a gente não pode abrir mão disso, porque é um pilar extremamente importante para a sociedade e para todas as instituições. Pois é, essa é uma questão que eu acho importante a gente tratar, porque, assim, era como se fosse parte de um processo de descredibilizar a universidade como um todo, e criar problemas, a sociedade com a universidade, a partir do momento em que se divulgar que na universidade acontecia bandalheira, que os universitários não tinham nenhum objetivo de estudo, então, transformar para a sociedade brasileira a universidade como se fosse um antro de perdição, digamos assim. Esse foi um processo que, infelizmente, existiu no governo anterior. E, além disso, também minar as decisões internas, porque é uma decisão interna, a comunidade universitária participa desse processo. E aí, quando vai para o presidente da república, ele não escolhe ninguém que está naquela lista. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês realmente não têm importância nenhuma, não têm relevância nenhuma. E isso acaba trazendo problema, principalmente, assim, a longo prazo, você vai vendo, as pessoas vão perdendo até mesmo o desejo de, o estímulo de participar de campanhas e tudo mais. Vocês temem que isso volte a se repetir? Não, nós estamos extremamente confiantes, mas esse perfil aí que você trouxe, do ambiente acadêmico que se instalou, ele realmente é muito triste, é lamentável, você desconstruir um trabalho que nós estávamos fazendo nas instituições. A credibilidade das universidades públicas e dos institutos foi testada agora na pandemia. A despeito do negacionismo, a despeito de todo o sucateamento que as universidades públicas passaram durante esses quatro anos, a pesquisa foi simplesmente negligenciada, foi negada a pesquisa, a pós-graduação, o ensino de qualidade, e veio todo esse negacionismo junto, com esse, dentro desse cenário. Então, desqualificar as universidades, isso aconteceu no último governo, é como se nós fôssemos, como vários ministros disseram, nós éramos inúteis, como você bem lembrou, os espaços acadêmicos eram utilizados para a formulação de drogas, eram para os professores estimular as práticas que não tivessem nada a ver com a atividade acadêmica, mas para realmente desqualificar as instituições públicas de ensino. Isso aconteceu, infelizmente, alguns ministros comungaram com essa prática de achar, de colocar para a sociedade que as universidades não eram importantes, quando a gente sabe que elas são as que formam, que qualificam profissionais, que qualificam recursos humanos, que produzem ciência, que trazem soluções para os problemas, para o desenvolvimento e para o enfrentamento de problemas como a pandemia, foram das universidades e dos institutos de pesquisa que saíram vacinas, que saíram protocolos para o enfrentamento amparado no SUS, com certeza, que também foi largado, que foi totalmente deixado de lado como se não fosse o maior sistema de saúde que o Brasil e que o mundo tem e que deu conta, Cintia, o que é mais importante, as universidades, a despeito de todos os cortes, de fomento que não aconteceram, a pesquisa, a credibilidade totalmente questionada junto à sociedade, nós reagimos, nós demos respostas e a pandemia, a vacina, que foi histórico você ter uma vacina em menos de um ano, foram as instituições de ensino e de pesquisa que deram essa resposta, a despeito de tudo que o governo colocou para a sociedade de que nós não tínhamos importância e que poderia deixar fora da política, fora dos programas que o governo implementou. Nadir, só para a gente encerrar, uma das grandes demandas da universidade é a questão da segurança. a gente teve um crime terrível que aconteceu nas instalações e desde então essa pauta, ela vem ganhando muito corpo, então assim, hoje os estudantes, claro que professores e funcionários também, mas são mais os estudantes, eles estão muito unidos nessa questão da exigência de mais segurança. Você tem alguma proposta nesse sentido? Isso faz parte também da sua plataforma de convencimento do seu eleitorado lá na instituição? Essa pauta, essa agenda, ela é extremamente importante e ela não é pontual. Infelizmente aconteceu aquele feminicídio com a Janaína, marcou, maculou a história da universidade de uma forma muito triste. E essa pauta para a gente é uma pauta extremamente cara, a assistência estudantil como um todo, a democratização do acesso à educação superior com qualidade, a permanência desse aluno também na universidade e passa necessariamente essa permanência pela segurança. Então, a nossa ideia de ampliar, primeiro é que é uma pauta prioritária, a segurança para a comunidade universitária, ela tem que ser assegurada. Nós sabemos das dificuldades, a universidade, ela atravessada, uma avenida passa por dentro da universidade, ela é extremamente vulnerável. Nós teremos aí uma ponte futuramente também interligando a universidade, a zona norte de Teresina e é preciso termos sim de uma parceria com o governo do estado. Teremos que chamar o governo do estado para fazer essa pactuação com a universidade, assim como o município e nós temos plena liberdade e um acesso e um trânsito muito bom com a atual gestão para trazermos essa pauta de maneira responsável, mas também compartilhada. Não cabe apenas ao gestor da universidade, mas é uma responsabilidade do gestor, de assegurar minimamente a segurança de toda a comunidade universitária. Ela é uma pauta recorrente, assim como o transporte. São dois pontos que os estudantes e a comunidade, mas principalmente os estudantes, nos trazem a questão da segurança e a mobilidade. Então, a questão do transporte é outra pauta que nós vamos trabalhar, já trabalhamos isso na nossa gestão, com o CETUT, com o município, e tentar melhorar essas condições e conseguimos na nossa gestão, na gestão anterior nossa, melhorar sensivelmente essas condições, não só com a iluminação. A iluminação é extremamente importante, mas o nosso pessoal da segurança, a gente precisa estabelecer um mecanismo dinâmica, uma logística que a comunidade se sinta segura no ambiente acadêmico. Essa pauta para a gente é muito cara, é muito importante, e ela está de primeira ordem, como se diz, a segurança e o acesso dos nossos alunos à universidade. Muito bem, muito obrigada, professora Nadir, boa sorte lá no processo de seleção, tá bom? A gente agradece, lembrando que a consulta acontece dia 24 de abril, e a gente chama que toda a comunidade, pela plataforma, siga eleição, participem republicanamente, democraticamente, é um momento extremamente rico, histórico, para a nossa universidade e a comunidade. Precisa participar desse momento para sermos realmente protagonismo dessa importância de mudança tão ensejada por todos nós. Obrigada, querida, bom dia para você. Obrigada, a gente agradece. Um abraço.